E é o seu like André67, clica aí, quer ver? Vai bater ó Falta um, falta um Quem vai dar o like 20 aí? Tá faltando um likezinho, você que não curtiu ainda Você que não votou ainda na enquete Bora votar pessoal, quem vence o jogo dessa noite? Vene aguarda ou Vene aguarda ou Marfrig Essa galera é top 10 Batemos a nossa metinha dos likes Agora a nossa meta é 40 likes até o fim do jogo E a bola vai rolar por aqui, o Celsinho já está ali no centro Rola a bola Vem para a emoção da Copa Chupinguai de futsal, já tentou o primeiro chute por ali o cabelo Só acompanhou o goleirão Zequinha Sai ali saltitando o Zequinha Busca lá na frente, bola para a Senilsa Chegada, chudinho Opa Defesa do goleiro Trabalha a bola, a bola A Marfrig Rony Mexeu na bola, entregou aqui para o cabelo O cabelo entrega para o pia As equipes estão se estudando no começo do jogo Já teve um chute para cada lado De cada lado Em cada trafe, né? Começou quente o jogo, esperamos que seja assim até o final Orelha cai ali no meio da quadra Não foi nada, orelha nem reclamou Trabalhou a bola atrás do Senilso Buscava o Fael, se a bola passa ali Era grande chance de balançar a rede Orelha Entregou para o Senilso Ninguém ataca E aí uma falta em cima do Orelha Está a Marfaga Marcada a reclamação do Celsinho Mas não titubeou ali o árbitro Zé do Bolo Falta marcada Barreira apostada ali Só um homem na barreira Qualquer um se posicionou bem espaçado Acabou não levando perigo aí na cobrança da falta Trabalha a bola agora Qualquer um É, o Celsinho deixou a bola com a orelha Ali no círculo central Orelha Fael Fael vem jogar atrás Não é a posição dele Errou no passe Meio desplicente o Fael Meio frio ainda É começo de jogo Quase abobeando por ali Rony para Celsinho Celsinho que tem como arma aí o chute Chuta muito bem o jogador Camisa 19 O time de verde Agora tentava um toque ali para o cabelo O cabelo não teve controle A bola saiu em lateral Já cobrada Lá vem o Marfrique Opa Sem news Olha o ataque Olha a chegada A orelha Opa Fael Tá na rede Gol Tá na rede Balançou 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 Um lance onde o Pim Lesionou Pessoal Eu até achei que a jogada ia parar Mas Acredito que o pessoal do Qualquer um Vem agora nem viu Pela velocidade foi o lance O Pim O Pim estava um pouquinho avançado O lance foi Um pouquinho para frente Parece ser sério E parece até ser uma lesão de joelho Não sei falar se o Pim tem um joelho machucado Mas parece ser sério Quem fez o gol foi o Fael É galera Sai lesionado aí o Pim Desfalque Desfalque importante aí para a equipe Do Marfrique Uma pena aí Nosso companheiro Pim vai saindo aí Lesionado Se você não votou na enquete ainda Vote aí pessoal Quem vai vencer o jogo Velha Guarda ou Marfrique? Por enquanto 1x0 para o Velha Guarda Tentativa lá na frente Quem tentava por ali Era a equipe Era o Vladimir pela equipe do Marfrique A bola ficou com o Zequinha Já repôs A bola já está no controle Do Marfrique novamente Vladimir Trabalha com o Cabelo Cabelo achou o Rony legal Rony Vai para frente Rony Voltou Voltou e agora faz um toque aí Terrível Sem chance do Vladimir chegar na bola Vem qualquer um Bola no Sinilso Veio o giro Direto para fora Lateral para a equipe do Marfrique Já cobrou Rony Rony Um toque ali no meio do cabelo Um toque errado Bela defesa do goleiro E agora o encontrão do Sinilso ali Tentou ali o Zequinha para acompanhar a bola A bola saiu pela linha de fundo Vai ter a reposição ali para a equipe do Velha Guarda Preferiu jogar lá na frente para o Sinilso Sinilso no rebote De bico Olha o gol 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 Tá Na rede Tentou ali no meio do Sinilso Tipo ali no meio do Sinilso Perseguir Reverter aí E estando atrás do placar Tem um bom time Celsinho Tá na briga para diminuir o prejuízo Dois ali Ninguém aproximou para receber a bola também do Celsinho Sozinho fica complicado Pintou o Elcinho Celsinho acompanhou O Elcinho devolve ali atrás com o Orenha Orenha no Sinilso Sinilso no Orenha Orenha tentou o toque Podia ter batido Uma bobeada ali E a arbitragem pega a falta ali do Orenha em cima do cabelo Vladimir limpou para a batida Foi travado ali pelo Orenha Conseguiu o lateral Pra você que tá curtindo a gente Desejamos a você aí uma ótima noite Obrigado pela sua audiência Aproveite aí e compartilha a nossa live com seus amigos No grupo da empresa No grupo do futebol Do time de futebol Da resenha Vai compartilhando aí Pra gente consiga chegar mais longe Com a nossa Copa Chubinguaia Cabelo Olha o ataque do Marfrig Você tá curtindo aí Velha guarda E Marfrig na categoria veterano Aparei a bola A bola Rony Entrega lá do outro lado Do Vladimir Levanta a cabeça Tenta a melhor opção A melhor opção É o cabelo Cabelo marcado por dois Não movimenta bem o time da Marfrig Não abre os espaços Agora sim Vladimir em condição de chute Travado Sobrou pra Celcinho Celcinho tentou o chute Pediu um toque de mão A marcação Do toque de mão não veio E ele mais uma vez Reclama muito Celcinho Cabelo Bela finda do cabelo Talvez uma alternativa Pra equipe do Marfrig Seja uma jogada Uma jogada aí Individual E o nosso querido Fael Tá rolando até agora Tá chegando lá na grade de proteção Esse Fael A Globo tá perdendo aí Um grande artista Meu amigo Mas foi falta Saiu o Rodobiano ali Parecendo o Neymar Naquela figurinha Aquele GIF Pelo de árbitro Seja uma jogada T dogΣ Aquele GIF At individual Ano Tormwhich Ito Ativa 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 Travado A CIDADE NOVA 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 Acredito que nós teremos um jogo mais disputado daqui pra frente Marfrigueri tendo que fazer o que não fez ainda nesse campeonato, correr atrás do prejuízo. Tá acostumado a sair ganhando os jogos, né? Agora saiu atrás do placar, vai ter que correr atrás aí pra buscar o empate e até mesmo a vitória. É isso aí, né? É isso aí, Jardel. A equipe da Marfrigueri, como você bem disse aí, sempre saiu atrás, na frente do placar nos jogos, né? E hoje já tá 2x1, né? O Fael, quem sabe o Fael, quem sabe o Fael, quem sabe agora fica ali no peito do cabelo. O pessoal pediu um recuo, mas sai por trás não deu não. 3x2, Elcinho, Rony, Guerreiro, vem pro batido, Elcinho. Passou longe, mas não pode dar essas bobeadas aí, né, Eric? É, não pode dar essas bobeadas aí. Perdei a bola, tem que voltar todo mundo pra marcar. Tá contando com a sorte na marcação. O Fael já voltou, saiu mancando, já voltou, já deu um bico aqui. Rony, camisa 17, entregou a bola pro Cabelo. Cabelo pro Vladimir. Vem o Marfrig. Bela jogada do Celsinho, belo lance, Celsinho. Ia deixando o Zequinha na saudade aí, hein, Eric? É, Jardel, quase o Zequinha tomou um golaço de cavadinha do Celsinho, hein? E já voltou o Senilso pro jogo. Senilso de volta pro jogo. Olha a Rony, bela girada do Rony. Travou legal ali o Rony, roubou a bola, vem o Marfrig, escorregou ali o Fael, a bola acabou passando. E vai entrar o Vovô, hein, no lugar do Fael. Se o Vladimir tivesse acreditado um pouco mais nessa jogada, quem sabe tinha que ficar de frente pro Zequinha. Saída errada, que batida na trave, na trave, na trave. Quem tava por ali era o Cabelo. Meu amigo, sem chance para o Zequinha, hein? É, Jardel, se essa bola vai no gol, hein? Foi um chute muito forte, muito rápido. A defesa ali da equipe do Velha Guarda dormiu e acabou bobeando ali, hein? Quase a equipe da Marfrig diminui. Segue o jogo, bola no pivozão, Senilso, antes dele a marcação do Marfrig. Zequinha pede ali atenção para seus atletas. Um golzinho agora, bota a pimenta no jogo, hein, Eric? Ah, com certeza, né? Ainda tá na metade do primeiro tempo, tem mais a outra metade, o segundo tempo todo, ainda por equipe da Marfrig. Orelha tenda de bico, passava ali o vovô sozinho, não tocou o orelha, vem voltando lá no início da quadra. Ó, trabalho de bola ali, parece que estão aquecendo o orelha e o alcinho. Vovô, ô, é o alcinho. Agora eu vou passar, hein? Vladimir tentava ali para o X1, para cima do orelha, fica difícil, hein? É o orelha que marca muito bem, né? Acredito, Eric, que a equipe do Marfrig tem que explorar mais esses chutes aí, potentes do cabelo. Pode ser o caminho para o jogo também. Olha a chegada, olha a chance, olha o qualquer um, olha o gol! Gol! É, Jordão, é uma bela tabela ali do alcinho, do vovô. Deu no vovô, o vovô devolveu e o alcinho ficou de cara para o gol, para poder ampliar o para cara, hein? Vladimir encarou, veio para o chute. A bola ficou ali no peito da orelha, orelha jogando tudo, hein, Eric? É, é isso aí. E eu acredito que para a equipe da Marfrig tentar diminuir a vantagem da equipe do Velha Guarda no jogo, tem que tocar mais a bola e girar mais, hein? Que nem esse passe aí, ó. É um passe desnecessário, eu acredito que tem que ter mais paciência. Perde o jogo por 3x0 a equipe da Marfrig. Vai ter que correr muito atrás do resultado, se quiser algo diferente para essa partida. Elcinho. Elcinho agora levou o encontrão ali do nosso amigo Rony. Ficou com a falta aí para o qualquer um. 3x0 para cá. 3x0 para cá, vence o qualquer um Velha Guarda. Vamos interagir com o pessoal que está no chat, aí, Eric. Quem é que está aí com a gente, aí, Eric? Zé Pedro. Zé Pedro, Everton, o Manuel. O Manuel. Vem para a batida, Zéquinha. Que que é isso? Escorregou, bateu o cotovelo, saiu ali com o cotovelo doendo, Zéquinha. Se tem alguém ali, hein, Eric? Amanhã ele está na telinha, hein? É, com certeza. E aí ia ser o maior piseiro lá no grupo da Resenha, hein? Mais um período de tempo, urei, Eric? Temos um período de tempo, dessa vez, pela equipe Marfrig. O pessoal está tomando uma aguinha aí, hidratando. Hoje está até um clima agradável, né? Não está tão quente assim, né? É, hoje está bom. Deu aquela chuva ali por volta das seis horas. Deu aquela refrescada boa, hein? É isso aí. O I, o Crossover News, boa noite. Está falando do Rio de Janeiro com a gente, Eric. Um abraço aí, meu amigo. É, o Manuel Arcanjo. Falou que as faltas vão estourar hoje. Muitas faltas no jogo. Bola movimentada ali. Vem o time da Marfri. Cabelo. Olha a batida, Cabelo. Agora espeta ali o Zequinha. Faz a defesa. A bola vem em cima dele também, né, Eric? É, Jordão. Essa defesa é uma defesa que a gente pode considerar fácil. Não pode tomar um gol desse aí numa bola dessa, hein? Para tomar um gol desse aí tem que estar bem desatento no jogo. Compartilha a nossa live aí, galera. Não esqueça aí também de dar um like. É só clicar no joinha. E você que ainda não é inscrito no canal, Norte TV. Inscreva no canal aí. Toda vez que a gente estiver online você vai receber notificação. Basta clicar no sininho. Trabalhou a bola. Olha lá, Cabelo. Dois na marcação. Sozinho, Vladimir. Não abre a boca. Não pede a bola. Quando pediu, recebeu. Mas pediu a bola atrasada, né, Eric? Não pede a bola e o Cabelo também que não toca a bola, né? A torcida está revoltada com o Cabelo aí. Cabelo. Agora sim. O passo para o Elcinho. Tentou pisar na bola ali. A bola escorregou. Foi para lá, Monsequinha. Orelha movimentou. Entrou agora o Sidney. Entrou o Ney, né? É, o Ney. Também conhecido como Sidney. Sidney é o nome dele, Eric. Aí a galera chama de Ney para economizar as palavras. Cabelo. Fez uma finta bonita ali para cima do Sidney. E o Vladimir tentava mais um chutão por ali, né? E se acertar... Leva perigo. Elcinho. Celsinho. O jogo tem Celsinho e tem Elcinho. Entrou o Alex, hein? Celsinho ali trombando com todo mundo. A bola escapuliu. Saiu pela lateral. Olha o Cabelo. Boa bola agora do Cabelo. Celsinho de novo não consegue o domínio. Jardel, o Celsinho que foi muito bem nas outras partidas, hoje ele está tendo um pouco de dificuldade para poder fazer o pivô por ali, hein? É isso aí. O público começa a chegar em uma quantidade maior no ginásio, né, Eric? Agora nós temos um jogo aí da categoria aberta. A bola rola para a AMCB. Lá do Boa Esperança e com a galera do Secador. É isso aí. É mais um jogo para vocês curtir aqui. Jogão, hein? Jogão. É, o pessoal votou no Velha Guarda aí. Encerramos a enquete, né? 76% acreditando na vitória do Velha Guarda. Vence o jogo por 3x0. Falta aí. Falta perigosa, hein? E bem marcada ali pela arbitragem essa falta ali no Cabelo, hein? Cabelo. É, parecia que o Cabelo ia bater, mas ele já... É, e é como o Manuel Arcante disse nos comentários aí, hein, Jardel. Estourou a falta aí por parte da equipe do Velha Guarda. Próxima falta cometida pela equipe do Velha Guarda é tiro livre direto da equipe da Marfrig. Vem para a batida aí, Celcinho. Tem que vir para cima agora, hein, aí, da Marfrig para tentar aproveitar a vantagem aí. Celcinho preferiu rolar para o Rony. Uma altura dessa do campeonato não tem como ficar rolando bola, né, Eric? Ué, era que estranho o Alex num jogo importante desse, um jogador importante, subiu esse ano para veterano. O Alex não ter jogado nesse primeiro tempo, jogando só o minuto final. Um momento que, digamos de passagem, o leite está quase, quase derramado, hein? É, Jardel, está quase derramado, porém, futsal é futsal, né? Então o segundo tempo todo ir para a equipe da Marfrig tentar o empate, talvez até a virada. Porém, tem que, como eu disse, tem que rodar mais a bola e tentar aproveitar mais as oportunidades que está tendo. Agora, o Alex parece estar meio machucado ali, né? Porém, se ele entrou no jogo, ele tem condição de jogo, né? Quando o cara não tem condição, ele nem entra na partida. É isso aí, obrigado a você que está acompanhando a gente. Não esqueça aí de dar um like, vamos ver se nós batemos a nossa metinha, Eric. Está faltando cinco aí. Vamos ver se até o final desse intervalo a gente bate a nossa metinha de 40. Fazemos aí 40 likes, pessoal. Clica aí, clica no joinha. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Norte TV, Míria Digital. Quando você inscrever no canal, aperte o sininho. Toda vez que a gente estiver ao vivo ou tiver um conteúdo novo no canal, vai chegar uma notificação para vocês. Bora lá, todo mundo clicando no joinha aí. Para que a gente chegue aí a 40 likes até o final aí do intervalo desse primeiro jogo. Continua com a gente aí. É só um tempinho para a gente tomar um cafezinho e a gente volta. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto